Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty War 12 Olha, olha a distância dessa arma Pinta tosca, velho, olha Ah não, não tem como não Eu sei, o choro tá grande, mas é porque não é impossível jogar COD sem ser de Origin Ou com aquela escopetinha que tá com bafo de dragão, mas na Origin A Origin está destruindo o game Ontem eu fui jogar com o Funk, com o Lips E a gente chutou, forte Tá nem fodendo que ele já tá de Origin, mano Nem fodendo Não foi? Pera que eu vou tacar fogo na porta Vem, 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 Lips, vem Ah, já entrou, já É só shotgun, mano Mano, eu não aguento mais essa shotgun Mano, até as do mapa, mano Os caras tem um bagulho destruindo o jogo e eles não fazem nada Mano, tem cara tão verme com essa Origin Que ele tá, tipo, se escondendo nos cantinhos Quando você passa, velho, ele tac, 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 tac Como é que tá aí? Caramba, não adivinha É surreal, mano Mano, os dois de shotgun, mano Bom, mas enfim Estamos aqui pra mais um videozinho E, de fato, essa arma Eu acho que ela tá muito chata Na verdade, a minha reclamação da Origin É porque eu acho que ela é chata E é muito difícil você trombar uma pessoa de frente E bater Sendo que você não tá de Origin E a pessoa tá de Origin Eu acho que esse tá sendo o grande problema do jogo Entrar em prédio Entrar em casa Subir escada Tá sendo sempre um problema E, além de tudo, eu acho a arma meio chata de jogar Tá ligado? Então é por isso que eu tô reclamando da Origin Mas não tem muito o que fazer Eu tenho que jogar algumas partidas com ela Porém A gente venceu uma partida Só com o Lips de Origin E... E quando eu não tô jogando de Origin Na verdade, o que eu tô tentando manter na minha cabeça é Que eu preciso ficar distante dos adversários Porque se eu ficar distante deles Aí eu tenho uma chance Porque aí vai ser só Assalte contra Assalte De perto Eu sempre apanho Por isso que eu decidi jogar de HDR Não é das minhas melhores partidas Eu não joguei tanto COD nos últimos dias Então minha mira tá meio fria E eu tô jogando Rainbow Six Se você não viu os seus dois vídeos de Rainbow Six aí Recentemente Estão, ó Uma delicinha Então agora vamos pra esse vídeo Eu espero que vocês gostem E, mano, o negócio é esse Se você gosta da Origin Parabéns, aproveite Se você não gosta da Origin Respira Mantenha a calma Que mesmo que seja na saideira A vitória vem Só vamos Vai, Funk Aquele ping, Funk Aquele Aquele, Funk Deixa eu ver Vero Royale O carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Eu não sei, velho Está dando tudo errado hoje mesmo Pula nessa porra Vai, vai, pula agora Pula, 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 pula Soldado inimigo a caminho Aí que começa a dar ruim Pula, 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 pula Vou dar o mais pensado Do mundo, não Foi feito Pior que está não fica Isso é a real Você tem permissão para atacar Todos os salvos Alvo da caçada Identificado Enterra ele Pou mais fica Vem o meu preso Não acima a arma Opa, está aqui o cara Eu não consigo sair Eu estou sem arma Roubei um Nem mirar eu consigo Tem mais um chegando lá atrás. Tem mais um, tem mais um chegando lá onde eu derrubbei esse primeiro. Derrubado e que periminado, vamos. Arma boa aqui, ó. Arma boa aqui. Boa, muito boa essa. Tem placar de 15 aqui, precisa? É... Eu nido. Beleza. Estamos pobres. Moleque. O cara também dá baixa dele, o bicho foi longe. A minha bazucada foi no peito do maluco. Tem uns caras que, tipo, quando começam a ser caçados, eles... Estão saindo fora daqui. Estão voltando. Estão voltando. Estão. Aqui, ó. Ah não, é passarinho. Mata passarinho também, foda-se. Deixa nada vivo. Não tem dinheiro, gente. Por que não tem dinheiro às vezes? O que acontece? Mano, é bizarro, né? Tipo, em uma partida qualquer a gente teria no mínimo 6 mil agora. Vocês estão ligados que o mercado às vezes é meio... Não sei se é bug ou é evento. Às vezes tu chega lá e tem, tipo, mano, um milhão de dólares lá dentro. Tem, por exemplo. Tipo, do mercado mesmo. Superstore. Às vezes tem muito mais dinheiro do que o normal lá, tá ligado? Vai, imbecil. É porque tem spawn de dinheiro, eu acho, tá ligado? E aí, tipo, se o spawn buga, vem um monte de dinheiro bizarro. Dois, dois. Vante inimigo acima! Gente, mano, falta milzinho. Deve ser da outra loja ali, mano. É. Olha o drone ali. Deixa eu pegar o drone. Ih, já lutearam aqui, hein? Vamos recuar, a gente acha o milzinho ali, vamos. Vamos, 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 vamos. Eles estão com o van, a gente já sabe que a gente está aqui, inclusive. Estão juteados já. Mais um drone lá. Não é drone, mesmo. É, está difícil, hein? Só milzinho de jogo, pelo amor de Deus, mano. Pois é. Atenção! Tem uma equipe de dedicação. Isso não é uma situação, né? O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Opa, caiu um cara ali na frente do Elipse. Não separa tanto. Eu não vi não, mano. Aí, na moral, vou dronar. Linha quinhentinha, foi, acho que foi, agora não foi, não foi? Foi. Não, espera que eu vou dronar, espera aí. 7900 mais 2, não, tem 9900, falta 100. Lips, não faça o tamanho do funk, não. Fica por aqui. Marcado, movendo, ignore-in. Tem um cara lá? Não, mano. Mano, eu estou procurando o quadradinho do cara, não acho. Espera aí, tem cara aqui, tem cara aqui. Nossa, o alcance desse quadradinho está muito baixo, mano. Local marcado, pode. Um squad inteiro, dois squads aqui. Contato! Espera ali, espera ali, espera ali. Alvo avistado. Não vai sozinho. Vamos aí, funk, larga o drone, larga o drone. Vem, 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 vem. Contato! Lips, calma, Lips. Estou pegando a caixa. Tá, 50 mais do funk, caralho. Cadê a caixa? Não, estou cumprindo a caixa. Ah, ainda não pediram? Vamos ali, vamos ali. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, falta 100. Não tem ainda? Não tem, mano. Achei, 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 achei. Achei dinheiro, achei dinheiro. Vamo na caixa, vamo na caixa. Os caras atrás de nós, mano. Olha os caras atrás, mano. Vem aqui, vem aqui. São os caras da caixa, esse porra. Pegue logo essa porra aí. Mano, a gente está cercadíssimo, velho. Vamo pegar a caixa e ficar ligeiro. Ó, vou dropar aqui, ó. Deu uma grana aqui. Ah, já deu. Tá, eles se afastaram um pouco. Mas a gente continua a cercadar. Caixa de armamento indo até você. Ó, pediram a caixa deles lá no bagulho. Tá, eu não sei pra onde ir agora, pra ser sincero. Vamo... Tem cara aqui no ar. Ó, esses caras daqui, ó, do 152, estão de Origin. Azul, no azul. Ping verde, ping verde. Vamo aqui, vamo aqui. Vamo no azul, vamo no azul. Vamo no azul, vamo no azul. Vamo no azul, vamo no azul. Vamo no azul. Eu não faço a menor ideia de agressão agora. Não, não. Ciruga. Tá em cima, hein. Aqui, lá em cima. Peraí. Dei no peito do outro, sniper no inimigo. Derrubei o outro, tem dois no chão. Tilde. Dois mortos pra Tilde. Tilde. A gente tem que subir lá pra levantar os cara. Eita, caralho! Vai, vai, vai. É a chance que a gente tem. Aqui o cara. Aí mesmo, Elipse. Cuidado, Elipse. Cadê, Elipse? Foi. Vou deixar o patequinho aqui pra ver se alguém precisar eu vou pegar o negocinho. Tem cinco blindagens ali no chão, se precisarem. Eu fui dar tiro no cara, não quebi nem o shield dele. Tinha um squad no galpão pro 330, eles pediram caixa ali, ó. Onde, onde, onde? Tá pingado. Dispersão, 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 dispersão. Se cobram. Eu marquei ele. Eu acho que eu saí de bobo. Boa. Você não marcou ele não? Ah, tá. Marcou com o vermelhinho. Ruxou, ruxou, chegou aqui ó. Tá aqui ó. Sim. Meu Deus, velho. Vamos lá. Onde? Deitado é esse. O que foi? Ele só relou uma amiga aqui. Não vazou, mano. Será que era daqueles caras lá? Talvez. Ainda é, mano. Mas tem outros pés de longe. Não tem aquele jeito. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha. Garante a posição. Combino. Opa. Ele tá chegando aí. É um amigo do moleque. Tá lá ainda, hein. Marquei. Voltado. Já se aproximando. Realmente a zona segura. Tem um mochilinho aqui, garoto. Entendo, mano. Mais blindado. Aqui. Ó, a coroinha tá dentro do trem, mano. Alguém tá de sniper, mano? Tem sniper aqui, mano. Não, não vou trocar não, mano. Tô dando aquela olhadinha. Deixa eu ver se eu encontro algum carinha. Eu tenho um heavy, tá? Você quer ir na caixa? Ahn... Pegar um ghost era uma boa, hein. Ah, fecha. Vou mandar um heavyzão pra gente ali. Não, esquece aquele cara, velho. Tá muito bom a gente pegar ele. Tem um sniper aqui, assim, que você precisou. Verdade. Vamos lá, então. É, tá sem nenhum variável, tá? Tá bem mesmo. Tomou no peito, em cima do prédio. Os caras são meio pregos ali, mano. Ah, mano. Vou ou não? Tô de boa. Não, não. Vamos não. Os caras banjos já pegam nós, tá ligado? Pelo menos um. É, não tô botando mais a cara. Vou pegar minha hora de vazar. Vamos pegar o nosso bagulinho ali, velho. Pronto. Manda um aí vibrar, gente. Peguei. 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 Alguém precisando disso? Boa. É, era dois caras lá no bagulinho. Estão botando a cara agora de novo. Cuidado. Splash. Tá se morrendo. Tô com vontade de zeiro, de eu procuro até assim na louca aí. Frank, você não dropou seu binoculo não, né? Não, não. Não. O objetivo é eliminar o alvo da caçada! Não, os caras que mataram burro aí. Fiquem de olhos abertos. É, eles são lá? Tão pesqueiro aqui, mano. Vai ser bem fácil a ver de matar eles, viu? Vambora. Eu acho eles na visãozinha, além do alcance. Já achei, já... Não, não é. Seguindo. Não é. Achei, achei. No meio do mato, um aqui, outro aqui. Contato. São dois caras, por enquanto. Ó, o terceiro aqui. Alvo avistado. Lipsu, tá indo sozinho, mano. Tá, tô marcando uma pedra aqui. Vamo... Um deles sem shield. Eles tem que passar pra safe aqui, mano. E a safe tá na minha frente aqui, a entrada dele. Achei um aqui, Olipsu. Outro aqui. Contato. Sem shield. Tão tomando de outro squad. Tão tomando de outro squad. Não. Será? Ah, não, é o Funk. O Funk tá bem pra direita aqui. Qual o outro? Ah, sério, Olipsu. Merda. Não, não tô indo, não tô indo. Não tô indo, não tô indo. Não sei. Derrubei, derrubei o sniper deles. Ó, boa. Mano, pior que se pá, é outro cara dando tiro mesmo, mano. Acho que não, acho que era o nosso. Oh, shit. Tá. Tô. Eu tô aqui. Vou ver se eu consigo dar um cover aí. Aqui é o outro. Outro. Vou pegar pela... Pela direita. Pela direita. Chebrei o shield do sniper de novo. Ah, eles tão indo pra casa, mano. E aí, ele tá com a... Pela direita. Pela direita. Pela direita. Mano, faltou um hitzinho nesse cara aqui pra morrer. Ele tira de vista, mano. Foi. Aquele eu deitei. Tem mais um ali ainda que tava no negativo, eu acho, lá atrás das ervas. Achei. Tô vendo um! Tá sem shield. Tô mandando de outro squad mesmo. Não, não foi, eu sou, eu sou. Aham. É que eu abri pra direita. Pegar a munição, mano. Tô zerado. Acabou, né? Caiu fedendo esse cara. Não, não, não caiu fedendo não. Finalizei esse último. A gente vai soltar o resto. É, porque a gente matou os três, né? Ó, se vocês acham que ainda tem um, então ele tá na casa. Não, a gente matou os três. É, cada um matou um. Tem um aqui. Ih, não fedeu, não fedeu, não fedeu. Vai ser na casa então. Não fedeu, não fedeu, tem mais. Não entra, não entra ainda, calma. Eu tô parado aqui, marcando uma casa. Vocês estão fora da safe, só fica ligeiro. É, do ladinho, né? Talvez ele esteja na outra casa ali, sei lá. Caralho, da onde surgiu esse cara, mano? Esse maluco surgiu muito do nada, né? Será que ele tava sozinho, mano? Mano, é muito estranho. Vamos limpar essas casas, vamos entrar todo mundo junto, vai. Caralho, doze na mão ali e bora. Caralho, se aproximando. Vamos pra zona segura. Mano, não pegou ninguém, não pegou ninguém. Nem no radar, nem nada. Ninguém, não. Vamos pra C, vamos pra C. Putz, vem cara na nossa frente, mano. Eu tô com seis caras, vou comprar uma revisão pra aqui. Legal, vamos. Vamos junto, vamos junto. Tinha C4 esse cara aqui. Tal de binóculo da minha área. Esse cara devem tá por aqui, ó. Movimentação! Solta a revisão pra gente aqui. Não vi nada por enquanto. Tem um cara do lado de vocês aí, mano. Seguindo. É mesmo. Ó, 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 ó. Contato! Derrubado. Não caia direto não, hein. É, eu escolhi um telho de gauche. Os colegas. Não sei se consigo marcar. Eu preciso usar, mano. Tem cara aqui, tem cara aqui. Movimentação! Movimentação! Não, não é aqui não. Caralho, os caras não botam a cara não, mano. Não vai, lips. Não vai, lips. Não vai, lips. Não vai, lips. Você pega pra fora da safe. Vem, vem, vem. Nossa. Ah, tem que correr, hein, mano. Tá pegando munição, velho. Tá. Acaba tipo 60 barra 10. Não, foi inteligente. Ó, tá. Tem tiro passando aqui na nossa frente, hein. Cuidado. Sim. Tinha cara por aqui, ó. Tinha cara por aqui, ó. Tinha cara por aqui, ó. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Movimentação! No telhado eu não tô vendo ninguém. O círculo tá se fechando. Se salve! Não, não põe. Você foi. Eu tô preparado pra tomar um tiro não sei nem da onde, mano. Também. Opa! Achei cara! Contato! Vai pra safe, Enzo. Vai pra safe. Não troca não. Beleza. Vou ver se ele passa que era mesmo. Passar, vamos. Tem que passar. É, passou não. Achei. Tô vendo um! Tô vendo um! Fui. Mas de que eu não tenho cenário da Tomoda Monica. Quê que ele falou? Ai meu! Que cabrinha! Era uma menina, mas só que tipo tinha voz de criança. Tadinha. Ai meu! Que cabrinha! Era uma menina, só que tinha voz de criança. Só que tinha voz de criança, velho. Cebodinha. Cenourinha! 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 Eu não faria mal pegar mais munição, mano, tô precisando. Tem munição aqui, sniper tem aqui. De assalto. Alto calibre. De assalto. Vou tomar merda também. Dá pra dar uma dividida aí, pega aqui. Mas também não consigo. Pega, pega, pega. Wages. Deixa eu ver se eu acho alguém no horizonte. Isso é bom pra avançar a área aberta, mano, é muito... Ó, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Nossa, nossa, nossa. Mano, os caras já tão ali desde o início da partida. Já tão se preocupando, vamos pro storage. É, abre storage, abre storage. É, abre storage, abre storage. Algo habitado. Bombado. Graninha pra nós. Isso seria completamente impossível de ver se não fosse essa porra. Cuidado costas, né, o Wages tá fechando. Boa aí visão. Pega, pega o... Tentando chegar. Alguém precisando aqui? Eu vou dar um tirinho só pra assustar ele. Pera aí. Me olha rapaz. Eu acho que eu dei pra esquerda o tirinho, mano. Mano, tá tão longe que eu não consigo... Pera aí, porque é o vento do soltar. Ai, tem muito pra gente. Mano, não consigo nem ver ele quando eu tô mirando. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais um. Tem mais um lá atrás ainda. Tem mais. Aviso. Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Ele tá vivão. Vante inimigo acima. Que isso? Tá mais RPGzada, mano. Tá ali ó. Tá ali ó. No meio da câmera. Mano, por que eu não tô acertando esse tiro? Caralho, pinei muito. Meu Deus, mano. Esse RPG ali me desorientou aqui, mano. Achei um helicóptero. Achei um helicóptero. Achei um helicóptero. Puxa, solta um vante já. Solta um vante se conseguir. Vante aliado acima. Começando barredura de radar. Tem cara no galpão aqui da nossa cidade passada. Que voltado. Tem mais um AV aqui pra pegar ele também. Tem que esperar pra erro. Vem pra ele de trás. Vem, vem, vem. O gás, o gás, o gás. Vem pra não. Tem umas balas. A gente tem que passar o aeroporto ainda. Pegar um balde aqui. Pega, vai, 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 vai. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Não ajuda. Tem mais um AV, tá? Tá próximo. Exato. Eu acho que eles saíram. Eles tomaram o time. Mano, eles devem ter ficado muito confusos, mano. Contato! Contato! Ah, mais sniper. Agora eu... Olha a flecha, tá? Olha ele correndo lá. Ele correndo lá, foi aí. Porque eu não me snipei a danilo. Não avança sem eu antes de dizer se tá clear. Ah, pior que eu queria uma sniperzinha agora. Mandar mais um AV. Ó, em cima do aeroporto, tá? Em cima do aeroporto. Vou comprar mais um aqui na saída. Ai, pior que tá... Mano, tá muito aqui, ó. Eles acabaram de comprar caixa. É. Mano, a gente vai ter que decidir agora o que a gente vai fazer. Vamo, vamo... Vem pelo cantinho da garagem aqui, ó. Eles estão na loja. Eles estão na loja. Eles estão na loja. Eles estão na loja ali, viu? Eita, pô. Aqui não. Nossa, eu tô... Agora que eu vi que eu tô com muita grana, mano. Derrubei um deles. Derrubei um deles. Nandei mais um AV, pra você saber onde tá o outro. Não, não faz sozinho não, Pat, tive que ter gente ainda. Me pegaram. Armando ou explodir. Pegaram. Dois foram. Esse já era. Falta um. Tá aqui comigo. É um inimigo aqui. Um dois de embaixo, tá? Um foi. Mais um de embaixo. Tô aqui embaixo o nosso. Embaixo o nosso. Eu já vazei do gato, mano. Vem, vem, pra ti, vem, pra ti. Ele está ali, mano. Foi. Foi. Foi, foi, foi. Eu continuo com muita grana na loja, mano. Vamos tentar ir naquela loja ali. E olha lá. Ah mano, sempre um de vida, velho. Sempre assim, mano. Vem comigo, Betinho, vem comigo. Aqui embaixo do avião. Não sai, não sai, só na parte da onda. Embaixo do avião mesmo? Não sei, não sei mais. Tem radar? Ele tá sem ghost. Não. Acabei de dropar o radar pra pegar uma flash. Vou comprar um EV aqui. Ele tá atrás de nós, cuidado. Vou comprar um EV. Boa, boa, boa. Vai comprar rápido, já solta. Quê? Cadê esse diabo? É, deve ser pelo por baixo. Pelo túnelzinho. Mano, tem cara na torre, sério? Tem cara na torre do maluco saindo do túnel aqui agora, hein. Ó, tô só comendo, mano. Mandei uma prisão, mandei uma prisão na torre. Não, não. Não, não. Não foi dessa vez. Fodeu, vai. Deve chegar nesse aperto e fodeu. Eu vou atravessar a pista. Aproveitar que os caras não trocaram. Tem um cara aqui? Tem um na loja. Tem dois na loja. Pronto, equipe eliminada na loja. Aqui onde eu tô, é um negativão pra aquelas casas ali e tá aceito, tá? Onde eu tô aqui. Tô tomando cuidado pra ficar agachadinho aqui, que dá mal. Marquei aí pra Chief. Fante aliado acima. Começando uma redura de radar. Ih, eles vão atrás da ponta. Mano, pega pela gente. Movimentação! Tem gás chegando. Pega por trás, pega por trás. Vai pelo morro. Seguindo. Não, na verdade... Fica aqui na safe e tal. Marquei o cara aqui. Opa, Chief. Vou tentar. Mano, eu tô de dead silence. Vou roxar lá. Vai, 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 vai. Calma, calma. Ah, tá. Vou roxar na casa. Vai, libs, é com você. Vai, libs, é com você. Foi. Linda, linda. Mano, tem que dominar alguma casa agora. Ah, achei mais um, Chief. Voltar! Ali, tem movimentação. Um derrubado. Outro derrubado. Ok. Voltar! Precisamos de radar. Hands on rainbow. Proximando. Sem shield. Foi, 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 foi. Deu. Restam dez. Tamo pra cima. Agora pega uma casa daí. Deixa eu ver se eu acho mais gente. Ali, tem movimentação. Não. Não é nada, calma. Corre aí, mano. Aqui ó. Brilha, brilha, Patrick. Derrubado. Finalizado. Alvo derrubado. Aviso. Bunch sem combustível. RPB pra reabastetir. Da esquerda tá um de vida. Trás da árvore. Seguindo. Já vou indo pra safe, já. Matei mais um cara. Ative. Tô pinando muito. O cara chegou. Eu vou dropar munição aqui. Vou pegar. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Não ruxa, não ruxa, gente. É 3x2. Não ruxa, não ruxa. A gente tá... Tá safe. Tão ali ó. Tão ali ó. Tão ali ó. Tão ali ó. Errei, mano. Nossa, tô jogando muito mal do sniper, velho. Onde, onde, onde? Tá aqui ó. Nesse ping, nesse ping confirmado ali ó. Ping confirmado. Aquele ali? É, é. Mano, então tem que torcer pra não... Aquele aqui ó. Aquele aqui ó. Inimigo aqui. Vem cá chegando. Ataque a ele. Ataque de precisão. Se cobram. Tá stunnada, esse aqui já é meu. Pegando por trás, mano. É só esse squad, é só esse squad. Eles não tiveram chance. Ai, caralho. Nem acredito que saiu uma win hoje, mano. Meu Deus do céu, mano. Não, mas essa aqui a gente também jogou pra um caramba, hein. Mano. Olha essas kills de vocês. Que partida bonita, velho. Mano, eu errei muita snipada. Nossa, que tristeza. Caralho. Eu fui full support. Eu não conseguia trocar aqui. Você pingando os caras, os caras tudo parados, velho. Esse final vinha com o meu com esse cara aí. A gente pegou. A gente pegou.